Fala Família FuteSport, trazendo mais um vídeo aqui no canal, então já deixa o seu like aí, se inscreve e compartilha. O Neymar voltou há poucos dias à Arábia Saudita e já retornou aos treinos do Au e Lau, isso mesmo. Como a gente pode ver, o Neymar já voltou a treinar pesado na academia junto com seus companheiros de equipe. Ele dá continuidade ao seu cronograma de recuperação. O Neymar está sempre acompanhado de seu fisioterapeuta particular, o Rodrigo Rosa. Também acompanhou o Neymar há um bom tempo, desde a época do Paris Saint-Germain. Está com ele na seleção brasileira também, seu fisioterapeuta, seu preparador particular. O Neymar volta a treinar nas instalações do Au e Lau depois de praticamente mais de um mês. Ele estava aqui no Brasil, veio resolver os problemas pessoais, mas já retornou à Arábia Saudita e dar continuidade ao seu tratamento. O Au e Lau divulgou essas imagens e ainda não vemos o Neymar treinando no campo. Antes dessa viagem dele ao Brasil, já havia soltado vídeos dele treinando no gramado, saindo do gramado ali. Mas nessa volta ele ainda não foi para os gramados. Qualquer nova informação eu trago aqui para vocês. E é isso, o Neymar segue se recuperando muito bem e evoluindo muito bem na sua recuperação. E aí